Olá gente e amiga do YouTube, espectadores do canal coisasboasdavida.com Quero desde já agradecer a sua audiência, se gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, se gosta do vídeo aí, vai deixando o seu like. Eu quero nesse vídeo apresentar aqui o melhor amigo do homem, esse cachorro se chama Chico, é o nosso cão de estimação e vamos ver aí a festa que ele vai fazer aí com a minha chegada. Depois de 14 dias fora, ele faz uma recepção calorosa. Segue o vídeo, fica com a gente. Eita, eita, quem chegou? Eita, deca, 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 deca. Eita, eita da alegria, eita Chico, quem chegou Chico? Eita, eita Chico? Chegou! 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 Que foi, que foi? Que foi? Que chegou? Chegou? Chegou Tchau, tchau.